O Tom Dias acaba de pousar em São Paulo para buscar as vacinas para o nosso estado, o estado do Piauí. Ele que é presidente também do consórcio dos governadores do Nordeste. E agora nós vamos conversar como total exclusividade com a primeira mulher indígena a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a técnica de enfermagem e assistente social Vanuza Caimbeck. É isso mesmo, acertei, de 50 anos. Bom dia, dona Vanuza, seja bem-vinda com essa esperança que todos os brasileiros sejam vacinados o mais rápido possível. Que felicidade conversar com a senhora e trazer essa esperança da vacinação. Bom dia. Qual é a sensação? Qual é a felicidade? Bom dia. Eu vou falar indígena, Aripurã, com o meu pé. Eu disse bom dia a todos e a todas, os meus parentes indígenas do Brasil, do Nordeste. É uma esperança. Eu estou me sentindo em estado de alegria, de euforia. A ciência venceu o palanque. A ciência venceu a politicagem. Nesses últimos anos, a ciência e a educação vêm sendo muito desrespeitadas. E um país que não respeita a ciência e a educação não vai para frente, não é país do primeiro mundo. E ontem, aqui em São Paulo, a gente deu o primeiro passo para a ciência evoluir. E eu estou muito feliz e posso dizer para o Brasil inteiro que a vacina não dá reação. Até hoje, a única reação que está me dando é de euforia e de gratidão. De alegria, né? É, alegria por estar sendo imune. Eu tive a doença. Não é fácil. Ela mexe com o psicológico da gente. Ela deixa a gente confuso. E muitas dores no corpo, falta de ar. Eu não fui internada porque eu preferi ficar na minha casa. Ou fazendo uso da medicina tradicional do meu povo, da ciência do meu povo. Mas eu nunca desrespeitei a ciência ocidental. A ciência que vem através de estudo. Sem palanque, com muita dedicação. E ontem foi um dia muito feliz. A gente tem visto muita gente morrer, ainda morrendo, pelo negacionismo, né? Por não acreditarem nessa doença maldita. Por desrespeitarem, sem sombra de dúvidas, a ciência. E, é como a senhora falou, a ciência venceu, né? Essa vitória da ciência. São dos estudos. E, para a gente que está aqui, que a gente tem essa curiosidade. A senhora tomou a primeira dose, né? A próxima dose será tomada quando? Quantos dias depois? Olha, a previsão é que seja um 30 dias, né? Eu vou estar à disposição para tomar a segunda. Enquanto as doses for necessário. É 30 dias, né? Eu vou tomar outra na UBS, no Cabo Sul, em Guarulhos, né? Onde eu resido. Mas, assim, ter sido escolhida a primeira indígena a ser vacinada é um estado de gratidão. Eu recebi essa notícia na sexta-feira e, depois disso, eu não consegui dormir direito de tanta esperança. Eu fui a primeira a chegar ontem no local da vacina. Estava previsto por um período da tarde. Meio-dia, eu já estava lá esperando a minha vez de ser vacinada. A gente tem que estimular a vacinação. Aqui, pelo menos no que depender da gente aqui na Rede Meio Norte, para os mais de 17 estados que recebem o sinal da Rede Meio Norte, a gente tem que estimular. Ontem, eu já vi a gente falando na internet, né? O pessoal negacionista, como sempre, fala. Eu já tive, não vou tomar a vacina. Não entre nessa. Tome a vacina. A ciência fez para isso, para a gente se imunizar, não é verdade? Isso. E eu, assim, é assustador o retrocesso que o Brasil está dando. Nós somos um país que sempre nos vacinou. Nós tínhamos selos de alguma doença que estava extinta do nosso país e agora está voltando no retrocesso. A gente está vivendo, é assustador esse momento que a gente vive. É vacina, salva vidas. Vacina é vida. A vacina é uma garantia que nós vamos sobreviver. Tem pessoas falando que é 50%. É 50% de vida. É 50% de chance que você não vai morrer. E, assim, os estudos são 78% de chance que você não vai ter a doença grave, que você não vai morrer. Desenvolver, né? É, desenvolver a doença. Só quem passou, só quem teve a doença, igual eu tive, igual muitos outros, pessoas que perderam seus familiares, que sabem... Sabe a dor. Sabe o quanto é importante. Sabe o que é a dor de perder um parente. Então, meu povo, vamos nos vacinar. A gente se vacina há muitos anos. Eu tenho 50 anos. Eu tomei minha vacina na aldeia. Eu morava na minha aldeia aqui em Massacará, no município de Ocrito da Conha. Lá minha mãe me levava para vacinar. E eu levei o meu filho. Eu tenho um filho de 24 anos, tomou todas as vacinas. A gente sempre se vacinou. E eu não sei por que agora, essa loucura de negar a ciência, de negar a educação e fazer politicagem. Vamos descer do palanque, vamos governar. Vamos salvar vidas. Os países já estão na frente. Vamos salvar vidas. A vacina é amor. É salvar vidas. Vacina já para todos os brasileiros. E eu torço muito para que a vacina chegue aí no Piauí, que chegue em todos os campos do mundo e do Brasil. O governador anuncia que provavelmente a gente inicie já na quarta, se Deus assim nos permitir. Confesso à senhora que eu estou com inveja branca da senhora. A senhora já tem se vacilado. Ah, que bom. Felicidades para a senhora, viu? Deseje um bom dia, por favor, na língua indígena para a gente. É, Aripurã, Palmeu Pé. Tá certo. Obrigado. Tenha um bom dia, tenha um bom dia. Que o São Rapaz, eu confesso... Eita, Dior. Aripurã, né? É. Aripurã.